A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente Toda a cidade anda esquecida Da nossa vida, da avenida onde ela desatimou E o cheiro da quarta-feira acaba a brincadeira Bandeirais se desmanchando Ela ainda está salvando Ela desatimou Ela ainda está salvando E esses dias eu estou raiando E ela ainda está salvando Quem não inveja infeliz, feliz No seu mundo de setinha Assim, debochando da dor Do pecado, do tempo perdido E o cheiro do jogo acalmado Ela desatimou E a cidade, quarta-feira acaba a brincadeira E as bandeiras se desmanchando E a terra ainda está salvando A terra ainda está salvando A terra ainda está salvando E a terra ainda está salvando A terra está salvando As inundador A terra ainda está salvando Amém. Amém.